Cheias de Charme está de volta! Um grande sucesso da TV Globo em 2012. As empreguetes, Cheyenne, grandes atores e atrizes participaram dessa super novela. Mas quem partiu? Vamos lá saber quem são os atores e atrizes de Cheias de Charme que já partiram. Vamos começar pela grande atriz Ada Shazeliov. Ela deu vida à doutora Jacobina em Cheias de Charme. A novela das empreguetes foi uma de suas últimas participações na TV. Ela também participou de Belíssima, foi a Esther, Sabor da Paixão, foi a Ione. Seu primeiro trabalho na TV foi Super Manuela em 1974 e ela foi uma atriz veterana no teatro e também no cinema. O último trabalho de Ada Shazeliov foi As Canalhas, 2014. Ada nos deixou aos 63 anos de idade em 2015. Foi vítima de um câncer. Grande atriz. Por falar em grande atriz, como esquecer Aracy Balabanian. Bom, ela que deu vida à Dona Armênia em A Rainha da Sucata. Ela que foi a Cassandra em Sai de Baixo. Ela que brilhou na novela Locomotivas. Um grande sucesso da TV Globo em 1977, quando deu vida à Milena Cabral. Foram tantas as histórias que dava pra fazer um vídeo só dela. Em Cheias de Charme, Aracy Balabanian foi a mais louva. A atriz nos deixou aos 83 anos de idade vítima de um câncer de pulmão em 2023. A gente só tem histórias boas pra contar dela. Concorda comigo? Em Tempos de Renascer, Como Esquecer Chica Xavier. Em Cheias de Charme, ela foi uma vidente que atuava lá com as empreguetes e também com Cheyenne. Chica Xavier participou de novelas como Senhora, O Grito, Marrom Glacé, Paraíso, Louco Amor. Seu último trabalho pra TV foi justamente Cheias de Charme, em 2022. A atriz nos deixou aos 88 anos de idade, em 2020. Nos bastidores da TV Globo, dizem que ela era uma mãe pra todo mundo. Quando partiu, Miguel Falaba disse que ela era uma mãe, um exemplo de mulher e um exemplo pra todos os negros. Já a nossa querida Lady Francisco, ela que brilhou em novelas como Alma Gêmea, Duas Caras, Barriga de Aluguel, As Noivas de Copacabana, Baila Comigo. Ela tava em Jerônimo, o herói do sertão. Pois é, Lady conquistou o Brasil em mais de três décadas da televisão brasileira. Ela foi a Madame Castrupe em Cheias de Charme. Lady nos deixou aos 84 anos de idade, em 2019. Cláudia Abreu, bom, foi uma grande parceira da Lady Francisco. Até hoje, muita gente não acredita que ela e todas essas outras partiram, porque elas estão no céu brilhando muito. Aproveita e deixe a sua mensagem pro Loco Social.